A Prefeitura de Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, decretou situação de emergência pelos estragos causados pelo temporal. A ventania ultrapassou os 100 km por hora, arrancou telhados e derrubou árvores e postes. Na BR-116, um caminhão tombou com a força do vento. Durante a noite e madrugada, a Prefeitura de Guaíba trabalhou para dar assistência às famílias que tiveram as casas atingidas. O Rio Grande do Sul sofre com extremos climáticos, com longos períodos de calor e estiagem, interrompidos por fortes temporais. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Hora News está começando. Diferentes pontos de vista. Veja o que é notícia hoje. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia, uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. TEMAS. A BRASIL A BRASIL A BRASIL Tchau.